Fala galera, quer falar só? Estamos aqui com mais uma noite pra vocês Hoje eu vou abrir o balão com vocês e vou fazer uma batalha Eu não vou falar nada que eu tô dentro da igreja, galera, pra vocês eu tô falando o estilo Tá bom? Vamos baixar aqui o balão mágico Cinco anhões, seis arqueiras, vinte e treze, cinco de fogo Dois raras Época Não, não vem época Os corredores e qual época? Boa galera, eu precisava dessa época Boa Boa Excelente Vamos fazer uma batalha aqui com vocês pra gente cobrar esse vídeo Bem curtinho Então vamos lá Hum, executor Esse executor que me ferrou, galera É que eu tô com o meu filho Galera, eu peguei essa batalha, eu peguei esse vídeo Foi muito bom carinho Troca, troca, troca Vem com o bolo, eu não sei cair não Não sei cair não Não sei cair, não sei cair não Não sei cair não É que eu tô dentro da igreja É que eu vou fazer Lá, isso é cair não Rıf sã Lá, eu tô aqui Eu tô aqui Então vamos lá, vamos lá. Então galera, eu fui o meu pastor, agora eu fui com a minha colega da igreja que falou que eu sei mais que eu fui com a minha colega, eu fui com a minha colega, eu fui com a minha colega. Se vocês ouviram esse baú lá atrás, me perdoem, eu tô acabando esse vídeo na igreja, eu queria abrir logo esse baú pra vocês. Tá bom, não galera, esse foi o vídeo hoje, 4 minutos, só rapidinho. Tô com uma tosse brava, me deu um tomando de gelo, falta um pouquinho pra mim subir pro level 10. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o seu like, se inscreva no canal, que todos os vídeos tem vídeos, tá bom? Valeu, falou e fui. Divulgue o meu canal para todas as pessoas que você conhece.